Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Então, chegou o domingo e hoje no nosso canal aqui do YouTube Pepe Nabuco, como forma eu prometi para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre a ansiedade. Só para recapitular vocês, eu também tenho um perfil no meu Instagram, Pepe Nabuco, e o canal do YouTube Pepe Nabuco Homeopata. Toda semana a gente vai trazer algum tema para você referente à saúde, à qualidade de saúde, à manutenção da sua saúde, enfim, com dicas homeopáticas, com algumas observações que a gente tem para dar, enfim, sempre algo para acrescentar para você, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Então, vamos lá. Por que a gente é ansioso? Gente, ansiedade é extremamente necessário, exatamente, isso mesmo. A ansiedade, ela é necessária. Vamos imaginar, mais ou menos aí, há 50 mil anos atrás que a gente vivia nas cavernas, né? Faz de conta que estava lá um grupo de 10 pessoas deitadas, dormindo na caverna à noite, e de repente houve um barulho. E faz de conta que desses 10, 5 eram mais ansiosos, mais assustados, fugiram. E 15 ficaram lá. E esse barulho era um tigre dente de sábio, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Homo sapiens, ele era muito mais caçado do que caçador. Dos mamíferos, nós somos o que tem menor fôlego, nós somos o que tem menor massa muscular, nós somos os mais fracos, obviamente correspondendo à massa muscular, né? Ao tamanho, ao peso. Mas, por exemplo, um rato, ele tem muito mais força proporcional do que um ser humano, que é o Homo sapiens, tudo bem? Então, vamos lá. Você concorda comigo que aquele ansioso iria viver? Porque ele conseguiu sair antes, ele conseguiu fugir, ele conseguiu entrar no mecanismo de luta ou fuga. Só lembrando que esse mecanismo de luta ou fuga, ele em 90% das vezes, 90% das vezes, ele é o mecanismo de fuga, exatamente. Então, quando a gente toma um susto, 90% das pessoas vai tentar fugir desse susto. Só 10% que vai tentar fazer alguma medida heróica. Então, realmente, o heroísmo, ele é raro para a espécie humana. Fecha parênteses, voltando aqui ao nosso assunto aqui da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é extremamente necessária, né? Eu só consigo fazer esse vídeo pra você porque eu tenho uma equipe que fica me cobrando. Pedro, você tem que fazer, Pedro, você tem que fazer, Pedro, olha lá. Pedro, ó, tá passando, tá chegando o dia. E aí a gente pega e faz com todo o amor. Mas se eu fosse um homem relaxado, ah, não, deixa pra lá e tal, eu não ia conseguir cumprir toda a minha agenda, todos os meus compromissos aí que eu tenho de uma pessoa pública, de médico, enfim, de paz. Só que chega uma hora que a ansiedade, ela fica por demais. Ela transborda o nosso vaso emocional. E aí que começam os sintomas. Bem, a ansiedade, ela é o primeiro sintoma de uma depressão. Exatamente. Uma ansiedade crônica, ela vai virar uma angústia crônica. Essa angústia crônica vai virar uma depressão. E aí tem os vários quadros de depressão que a gente aí, não é o momento aqui pra gente falar. Mas enfim, e como que você consegue identificar que você tá ansioso? Quer ver? Vamos supor, eu chego pra você e falo assim, Isadora, Isadora é a minha caçula. Isadora, você tem uma prova amanhã, tudo bem? A Isadora não dorme, ela passa mal, ela fica com diarreia, ela muda o apetite, ou ela come demais, ou ela come de menos, enfim. Aqui em casa ninguém fuma, mas a pessoa começa a fumar sem parar. Enfim, todo aquele movimento que não era normal, que não era esperado para a Isadora, do ponto de vista principalmente comportamental, a gente pode esperar aí que tenha algum quadro de ansiedade. Eu, por exemplo, eu, Pedro, quando eu fazia faculdade, quando eu me via com muita ansiedade, eu tinha uma desordem intestinal, meu intestino soltava. Então, existem vários sintomas. Tem gente que começa a chorar, tem gente que não consegue falar, tem gente que fala assim, pô, me dá um nó na garganta, eu não consigo apresentar absolutamente nada. E o que a gente pode fazer para a gente melhorar com essa ansiedade? O primeiro passo é você conversar com ela. Poxa, por que eu estou ansioso? E aí que vem a dica da meditação. Quando a gente medita, a gente consegue trazer para a nossa consciência o porquê dos porquês. Poxa, por que eu estou ansioso? Ah, eu estou ansioso porque eu posso levar uma multa. Poxa, dane-se, levou uma multa, paciência, graças a Deus você tem um carro para levar uma multa, pensa bem. E existem outras dicas. Por exemplo, já tem estudo que prova que quando a gente tem uma vitamina D de dado acima de 35, 37, 40, o risco de você ser ansioso é menor. Quando você faz atividade física, o risco de você ser ansioso é muito menor. Quando você tem uma vida social ativa, olha isso, isso que eu quero te explicar. Você sai, você vai na sua igreja, você vai no centro, não importa. Você participa do sopão, eu conheço pessoas maravilhosas em Lafayette que trabalham numa sopa dos mais necessitados. Quando você tem um núcleo social, você se torna menos ansioso. Quando você consegue externar aquilo que te aflige, aquilo que te traz ansiedade, você também vai ficar menos ansioso. Enfim, e também tem a abordagem homeopática que é sensacional para a gente tratar a ansiedade. Gente, essa é a dica desse domingo, eu aguardo vocês, é uma honra, é um prazer poder de alguma forma impactar na vida de vocês. Um beijo e fica ligado no nosso canal, fica ligado no nosso Instagram que vai ter muita novidade, muito legal chegando por aí. Tchauzinho, saúde e paz.